Esses dias eu fiquei me perguntando que quando que era a data oficial para o lançamento do CSGO 2, o CS2, né, de fato. Então eu entrei, acabei entrando aqui dentro do site deles, né, e vi algumas coisas que eu achei muito interessante de comentar com vocês, né. Tá escrito aqui, ó, a próxima era do Counter Strike, ok, começa neste inverno, isso aí eu já sabia, mais ou menos. Eu fui atrás para saber que dia que começa o inverno e vai ser dia 21, mano, dia 21 do próximo mês. Então a gente tem quase nem um mês para ser lançado o CS2, então a gente tem pouco tempo mesmo, né. Só que aqui eu li uma coisa muito interessante, galera, eu li basicamente o seguinte, o Counter Strike 2 será lançado neste inverno como uma atualização gratuita do CSGO. Então, portanto, monte seu acernal, aperfeiçoe as suas habilidades e se prepare-se para o que está por vir. Então hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o CSGO Prime, tá bom, no CSGO 2, como que vai funcionar essa funcionalidade, certo. E eu quero que vocês participam desse vídeo, assistam esse vídeo até o final, eu vou anunciar para vocês basicamente um sorteio de Prime, tá bom, rapaziada. Então, assiste até o final aí, acompanha o canal se você for novato, caiu de paraquedas aqui, mano. Já se inscreve, aproveita para se inscrever para ajudar o Dane a bater as metas aí, disse aí meu inscrito, que é o sonho, tá. Então, vamos lá para o vídeo que está muito top. Você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO. Eu vim aqui no Keydrop e abriu algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora, se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus para o depósito. Keydrop.com Tá cansado das suas skins de CSGO? Troque agora no Skin Smokies, skins ruins por skins melhores. No link da descrição você consegue um bônus de 5 dólares de graça na sua troca, só utilizar o promo code DNXCSGO no site. Você pode trocar as suas skins que não são tão boas por skins extremamente raras como facas e entre outros. Skin Smokies, um dos melhores sites de trocas de CSGO. Bom galera, então vamos lá então. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre o CSGO 2, né? O CS2 e sobre o CSGO vim com uma atualização gratuita. Beleza, Dan? Então, beleza. Se vai vim gratuito, para quem tem o CSGO free, vai ser de graça, vai ter uma versão de graça. Então é isso que eu quero comentar com vocês e é isso que eu quero falar com vocês sobre essa nova update que está para chegar dentro do nosso queridíssimo CS, né galera? Tem muita gente que reclama que eu falo CS2, mas basicamente não é por mal, é porque basicamente é CSGO, é CS2 e por aí vai, tá bom rapaziada? Então basicamente é o seguinte, família. O CSGO sim está para chegar como uma atualização gratuita, mas eu creio eu, rapaziada, eu quero que vocês comentem suas opiniões. Aqui é uma opinião de quem joga CSGO há quase 5, 6 anos, entendeu? Então é bastante tempo, né galera? Então tipo, vou falar para vocês que a chance dele vir de graça é bem pouca. Eu acho que vai ter a versão sim, Prime, novamente e vai ter a versão Free de novo. Eu não sei se é isso que vai ser feito, mas eu acho que é isso que a comunidade tem a querer, porque a atualização do CSGO Free e o CSGO Prime, que era não, foi muito bom. Só a única coisa que ficou ruim foi basicamente o Prime ser tão caro. Se você está concordando comigo, comenta aí, eu acho que é verdade galera, sério, tipo, não tem base mano. O Prime era 30 reais, foi para 80, é muito caro mesmo o CSGO. Para algumas pessoas não é, pode até não ser, mas para outras mano, 80 reais é muita coisa. E também para mim é muita coisa galera. Então tipo assim, é complicado a gente manter este valor no Prime. Então eu acho que se tiver que ser assim, a Valve poderia lançar alguma atualização, algum update que fique o jogo um pouco mais barato. Pelo menos né galera? Eu acho que tipo assim, o jogo pode ficar mais barato e você pode comprar, ter mais acessibilidades, ter mais players. Mas a Valve fez isso por apenas um motivo. O motivo mais ruim que poderia ter sido utilizado para ser feito uma coisa dessa. Que a Valve já não estava mais aguentando a quantidade de hackers que tinha dentro do CS. E o que que elas fez? Elas fez esse update com essa intenção de melhorar o sistema de hack. Porque galera, às vezes tem gente que tem dinheiro e gosta de fazer a infelicidade dos outros. Qual que é a infelicidade dos outros? Ficar jogando CS cheatado, entendeu mano? Às vezes tomava bando uma conta e ia comprar outra. E jogava somente com outras pessoas, legit, etc. Tinha gente que pegava hack contra hack, mas era muito raro. A maioria das pessoas utilizavam hack contra as pessoas e querendo ou não, legítis. Então as pessoas acabam ficando em grandes vantagens. Os meninos faziam, abusavam e faziam o que quisessem com o CSGO, entendeu? Então agora eu acho que tipo assim, se tiver uma baixa rapaziada, eu quero que vocês que usam hack ou coisa do tipo. Que não abusem dessa situação. Se tiver, entendeu? Não tô falando que vai ter, mas a gente esperamos que tenha pra ficar bom pra todo mundo, né galera? Se vocês querem que aconteça uma coisa dessa, confirma aí rapaziada. Deixa o like aí se você estiver entendendo também, tá bom? E bom rapaziada, é o seguinte. Eu vou tentar fazer ultimamente esses meses aí de sorteio no K-Drop. Eu tô muito mal. Eu parei de fazer sorteio porque fiquei muito chateado com o feedback da última vez. O feedback foi bem um pouco mal, porque a gente pôs uma skin mais cara e não teve feedback necessário, entendeu galera? Mas só que dessa vez eu vou pegar algumas skins um pouco mais cabe no meu bolso pra eu fazer sorteio pra vocês, tá bom? E justamente isso eu vou incluir alguns primes. Talvez nesse vídeo, se esse vídeo bater um bom feedback, rapaziada. Se a gente estiver comentando aí da forma correta, eu vou fazer um sorteio de um prime pra um de vocês aí dos comentários, tá bom? Então não deixe de comentar não, mas lembrando, se inscreva no canal e deixe o like pra participar, tá bom? Então basicamente é isso rapaziada. Eu quero que vocês comentem sua opinião, porque vai saber que algum moderador da Valve tá vendo esse vídeo ou coisa do tipo. E entra numa conclusão, conversa e por aí vai. E o jogo fica mais um pouco mais barato e por aí vai, tá? Então basicamente é isso rapaziada. Um beijo no coração de vocês. Vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui! E aí